Sopa de mandioca, preparo, 40 minutos, rendimento, 5 porções Ingredientes, meio quilo de mandioca, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina 2 colheres de sopa de cebola picadinha, 2 tomates grandes sem pele picados 8 xícaras de água, 4 cubinhos de caldo de galinha, sal e pimenta do reino a gosto 1 colher de sopa de salsinha e cebolinha verde picada Modo de preparo 1. Descasque a mandioca e corte em pedaços 2. Coloque 1 colher de sopa de manteiga numa panela e leve ao fogo médio 3. Adicione a cebola, o tomate e a cebolinha verde e cozinhe durante 10 minutos 4. Acrescente à água os cubinhos de caldo de galinha 5. Tampe e cozinhe em fogo baixo até que a mandioca fique macia 5. Bata tudo no liquidificador 6. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto 7. Cozinhe em fogo baixo sem tampa até que engrosse 8. Adicione a colher de sopa de manteiga restante à salsinha e sirva a seguir Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Os ingredientes da receita se encontram na descrição do vídeo 9. Sopa de mandioca 12. Sopa de mandioca 12. Sopa de mandioca 12. Sopa de mandioca 12. Sopa de mandioca